O novo prédio do Centro de Referência em Assistência Social do Balneário Arroio do Silva ainda não foi inaugurado, mas já está sendo utilizado pela população. Na última sexta-feira, um grupo de mães conheceu as novas instalações do centro. As mulheres participaram de uma aula de tricô. É bom para todo mundo, né? Porque é um prédio novo que está terminando agora, estão construindo, terminando, e a gente aprende muita coisa aqui no Graça. Todo mundo, né? É uma coisa muito boa. O novo espaço ajudará na preparação dos trabalhadores e na qualificação da mão de obra do município. No local, além de cursos para mães, serão promovidas outras ações na área de promoção e qualificação profissional. Muito importante para a comunidade do Arroio, porque vai servir, além dos cursos como nós estamos aprendendo hoje, para a comunidade em geral. Nós esperamos que em breve ele seja inaugurado e que possa ser muito útil para nós e para toda a comunidade. A professora de Educação Artística também aprovou as novas instalações do Crass e falou sobre o curso ministrado na última sexta-feira. O curso de bordado é um trabalho muito simples, que administra num dia só, é um trabalho de vagonite contornado. Então, as monitores aqui são boas, pegaram fácil, não tem muita... muito difícil assim o trabalho, é um trabalho fácil.